O que é o irmão Milton? O que é o irmão Milton? Não vou falar o nome dele para preservar ele diante dos irmãos de lá, que ainda metade já entende que nós todos servimos a Cristo. Aquela placa da frente é só um CNPJ. Mas metade não, metade deles acha que nós aqui não servimos a Jesus Cristo, se congregar com nós perde a liberdade. Para preservar ele então, irmão Sábio, estou falando do irmão, não vou falar o nome, mas a irmandade aqui que está presente está vendo? Vamos receber o servo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. 410, nessa comunhão, irmão. Olha, o mal acho que ia ganhar, né? Mas o bem sempre vence. Gideão venceu, nós também vamos vencer. O bom diálogo, doutor Carlos, faz aquela parte. Pode dar a introdução, irmão. Nessa comunhão. Olha aqui como ele é lindo. Vamos tocar nesse jeito. Nesse andamento. Vai pesar um pouco a orquestra, mas vamos tocar até a muralha cair, vamos? Vamos? Vem cá, o Senhor Jesus Cristo. 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 O céu vai marchando E a terra tem que ouvir O cântico da boca da provada O cântico da boca do provado O céu vai marchando O céu vai marchando O céu vai marchando O céu vai marchando Que a segunda glória É melhor que a primeira Mãe de mim Perdidos Perdidos Continuam nesta concluir Tentaram parar a tua glória 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 Glória a Deus 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 Nós vamos finalizar uma festa Vai ter uma unha para tocar Depois a minha esposa vai preparar um cafezinho Não vai embora correndo não Essa presença Está na tua alma O inferno vem e toca na gente e diz Agora ela vai blasfemar Agora ele vai perder a fé E o Senhor faz uma festa dessa para mostrar Você não vive Cristo vive em ti Quarta-feira tem culto aqui não perca Segunda no Equador Quinta no Equador Sábado aqui de novo Domingo reunião do ministério Irmãos do ministério Domingo Às 15 horas reunião geral Às 14 horas só os nacionais Que assenta a paz de Deus A comunhão com a virtude Esta glória Fica em nossos corações Para sempre Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém. Amém. Amém.